Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de uma nova parceria aí do Fortnite com o Rocket League. Exatamente! Bom, quem acompanha meu canal faz muito tempo tá ligado que antes de eu começar a gravar Fortnite aqui, eu gravava Rocket League, né, que é um jogo que eu jogava demais uma vez. Eu ainda tenho muito carinho, né, pelo Rocket League e eu sinceramente fiquei muito feliz com essa notícia dessa nova parceria. Tanto é que até hoje o banner do meu canal e a logo, né, são do Rocket League. Eu não troquei até hoje, né, eu sei que eu sou muito preguiçoso. Mas enfim, olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter a respeito desse assunto. Comemore que o Rocket League vai ficar de graça no dia 23 de setembro. A partir do próximo fim de semana, entre no Liamarama do Rocket League para ganhar recompensas dentro do jogo. Tanto no Rocket League como também no Fortnite. Traremos mais informações na semana que vem. Ou seja, pra quem não tá ligado, a Psyonix, que é a empresa, né, que fez aí o Rocket League, foi comprada aí pela Epic Games faz um certo tempo já. E a Epic Games, né, também é dona aí do Fortnite. Ou seja, é muito mais fácil de fazer uma parceria entre esses dois jogos. Mas eu fiquei muito feliz com essa notícia. E o dia 23 de setembro, né, o Rocket League, pra quem não sabe, vai ficar de graça. E eu já adianto aqui pra vocês, né, pra todo mundo baixar o jogo no dia 23. Porque, mano, o Rocket League é um jogo muito, muito bom mesmo. Até hoje, né, eu jogo de vez em quando. Não tanto, né, como antigamente, quando eu trazia vídeos no canal. Mas mesmo assim, eu ainda sinto muito carinho pelo jogo. E eu fiquei muito feliz com essa notícia. Aí da parceria dos dois jogos mais importantes na minha vida, Fortnite e Rocket League, tá ligado? Então, na semana que vem, aparentemente, eles vão comentar mais detalhes a respeito dessa nova parceria, né. E claro, eu vou atualizar vocês aqui no canal também. Mas um detalhe que eles já deixaram bem claro aqui nesse tweet, é que vão ter recompensas gratuitas, tanto no Rocket League, como também no Fortnite. Então, assim que eles anunciarem mais novidades, como eu disse, eu comento aqui no canal com vocês, beleza? E só pra finalizar aqui o assunto do Rocket League, um detalhe muito importante também, é que quando o jogo, né, for liberado no dia 23 de setembro, todo mundo que baixar o jogo de graça em um mês vai conseguir na conta um cupom de desconto de 40 reais pra ser utilizado aí na loja da Epic Games, tá? Olhem só o que eles escreveram aqui, né, nesse trecho em vermelho. Baixe o Rocket League na Epic Games Store e receba 40 reais. De 23 de setembro a 23 de outubro de 2020, às 12 horas no horário de Brasília, todos que baixarem o Rocket League na Epic Games Store receberão um cupom da Epic de 40 reais, que poderá ser usado em jogos elegíveis e complementos com preços a partir de 59 reais e 99 centavos. Ou seja, basicamente, resumindo aqui, o jogo vai ser liberado de graça na Epic Games Store no dia 23 de setembro. E você tem até o dia 23 de outubro, em um período de um mês, para baixar o Rocket League, né, é totalmente de graça e você consegue na sua conta um cupom de desconto de 40 reais aí na loja da Epic Games que você vai poder utilizar, né, para comprar outros jogos. Então, se você tiver a fim de comprar um jogo, né, de 200 reais, por exemplo, você vai ter o desconto de 40 reais utilizando esse cupom aí, tá ligado? Ou seja, uma parada muito interessante também. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o modo Festa Royale. Recentemente, né, teve um show no modo Festa Royale, aí, né, chamado Show em Destaque, e agora vai ter o segundo show da série Destaque dentro do Fortnite. Olhem só o que a Epic Games colocou nessa matéria aqui. Destaque retorna com o vencedor de múltiplos Grammy Awards, Anderson Peck. Acho que é assim que se fala. A série de shows Destaque, direto do nosso estúdio em Los Angeles, na Califórnia, continua com nossa segunda apresentação ao vivo. Vá para o palco principal da Festa Royale nesse fim de semana para conferir o próximo artista da série. Segundo o artista, Anderson Peck. Chegando para botar para ferver, deem as boas-vindas ao multitalentoso Anderson Peck. Após sua estreia em 2014, Peck venceu vários Grammy Awards, incluindo o de melhor performance de rap em 2019 com a música Bubbling e o de melhor álbum de R&B nesse ano pelo álbum de sucesso Ventra. Eu peço desculpas se eu estiver falando algum nome errado, tá ligado? Porque eu não tenho muito conhecimento aqui desse artista, então se eu falei alguma coisa errada, eu peço desculpas, tá? Anderson Peck se apresentará ao vivo direto do estúdio do Destaque da Festa Royale em Los Angeles no sábado, dia 19 de setembro. Ou seja, já nesse próximo sábado, né? Horários dos shows. Programação detalhada. Estreia Anderson Peck sábado, 19 de setembro, às 18h no horário de Brasília. Reapresentação domingo, 20 de setembro, à meia-noite no horário de Brasília. E segunda reapresentação domingo, 20 de setembro, às 2h da tarde no horário de Brasília. O futuro da música ao vivo. A série de shows Destaque está só começando. Fique ligado, pois vamos anunciar os novos artistas a se apresentar ao vivo direto de Los Angeles e marca o dia 26 de setembro no calendário. A festa continua em outubro. Então, no dia 26 de setembro, né? Que é o próximo sábado, não esse, né? O somente da outra semana, pelo jeito, vai ter outro, né? Evento no Modo Festa Royale com outro artista. E assim que ele for anunciado também, eu atualizo vocês aqui no canal. Levando em conta o contexto mundial de nossos dias, está muito difícil organizar shows de música. E a falta dessas experiências ao vivo deixou um vazio muito grande. Especialmente pela conexão social entre bons amigos e boa música. Esperamos que a série de shows Destaque e a Festa Royale represente o que se fará no futuro para compartilharmos momentos de alegria com nossos amigos mais próximos. Apareça para dar uma sacada e convide mais alguém na próxima. Então, aqui no final, eles comentam o intuito principal do Modo Festa Royale, né? Que, como eu já falei no canal pra vocês, o Modo Festa Royale foi colocado no Fortnite pra trazer shows, eventos ao vivo, filmes ao vivo, por conta que o coronavírus atrapalhou isso no mundo todo, tá ligado? Então, sinceramente, eu acho uma atitude muito bacana por parte da Epic Games. Eu sei, né, que muita gente reclama que, às vezes, alguns eventos do Modo Festa Royale não são tão bons assim, tá ligado? De qualquer forma, são shows, né, que eles fazem extra, né, dentro do jogo, pra galera poder aproveitar com os amigos. Então, lembrando, se você quiser acompanhar no próximo show ao vivo, vai ser nesse sábado, dia 19 de setembro, às 6 horas da tarde, no horário de Brasília, ok? E, galera, outro assunto que eu separei aqui é uma curiosidade muito interessante sobre a loja de itens. Eu vou falar agora pra vocês os 10 itens que mais apareceram na loja do Fortnite, que, no caso, são esses itens aí da tela. Olhem só, na décima colocação, ficou aqui, mano, a skin épica da Shadow Ops, uma skin que eu tenho na conta, acho muito bonita. Ela apareceu até hoje, no total, 42 vezes na loja. A picareta rara, chamada Plunja, também apareceu até hoje 42 vezes. A skin da Scarlet Defender e da Comando, skins em comuns, apareceram 43 vezes até hoje na loja do Fortnite. A Asa Delta rara, Prismatch, que eu acho muito bonita. Apareceu 45 vezes. A picareta em comum, chamada Ice Breaker, a famosa pá, 46 vezes. A skin rara da Raycon Specialist, 47 vezes, né? Uma skin bem antiga. A skin da Assassina do Ártico, 50 vezes. Na segunda colocação, ficou aqui o Passinho Elétrico, que é uma dança épica. Apareceu até hoje 52 vezes na loja. E na primeira colocação, como todo mundo já esperava, eu acho, aparece aqui a skin da Bright Bomber, a famosa Bombardeira Estelar até hoje apareceu no total 56 vezes aí na loja de itens. Então tá aí os itens que podem ser considerados os menos raros do jogo, né? Afinal, eles apareceram diversas vezes na loja pra galera poder comprar. E um detalhe curioso é que dentre esses 10 itens, eu tenho 6 deles na minha conta, tá ligado? De qualquer forma, eu achei uma curiosidade bem bacana aqui pra comentar no vídeo. Então deixe embaixo nos comentários, se você tem ou não na sua conta um desses 10 itens aí que mais apareceram na loja do Fortnite até hoje, pelo menos. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado que na próxima semana vai ser anunciado mais novidades a respeito da nova parceira do Fortnite, né? Com o Rocket League. Eu fiquei muito empolgado com essa parceria, né? Como eu falei pra vocês, são dois jogos, né? Que me marcaram demais mesmo. Então eu espero que essa parceria realmente seja muito bacana e tenham vários itens gratuitos pra gente conseguir tanto no Fortnite como também no Rocket League. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se, eu fui! Tchau, 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 tchau.